Música A bola começou aquela zoada, aquela trollada Cafu entrou agora, perdeu a bola ali o Cafu, dividiu Cometeu a falta, mas o Botafogo tem vantagem E A do Campeonato Brasileiro Sabadão de abertura do Brasileirão Série A Série B começou ontem Aí o Pato Cobrança longa do Jonathan Pícios Júlio Abelão vai atrás Aí o Jonathan Marlon É pra ele, ele volta atrás no Luiz Otávio Vai tentar mais uma vez o trabalho ofensivo No campo Na frente o Botafogo, gol do Júlio César Com essa bola que vem na área Rebatido lá do Jonathan Já cheio dos diálogos ali Vem o Botafogo Entregando o pelo lá na bola ali Se aproxima pedindo o balo Marlon Freitas É a Série B do Campeonato Brasileiro O Brasileiro Hum, que bola boa lá pela direita O Marlon vai colocar na área Colocou Ela vem pra área Fica fácil ali pro Botafogo Tira Daqui a pouquinho tem a Liga Nacional de Futsal Tem Joinville e São Carlos ao vivo Primeira fase da competição Tem bolinha na tela Tem gol no Brasileiro João Pedro Tudo lá no Pacaembu É verdade Escapando lá pela direita Agora o Regis Chegou na cobertura Jonathan Cafu na bola Na primeira trave Ficou fácil pra equipe do Botafogo Darley quebra essa bola pra frente Fez o corte Joseph Devolve Jonathan Chega até Eric Luiz Com muita tranquilidade Claro que jogando mais fechado Partindo contra-ataque Botafogo não se desesperou Tem tentado Bola no alto Se aproximou do Murilo Fez o passe Uma tentativa mais à frente O esforço ali do William Oliveira Conseguindo devolver a bola Pra Jonathan Machado Tocou pro Pará É boa a interceptação Agora do Sosa Aí já retoma Aposta de bola O Botafogo Vai tentar mais barco Aí vem o Marquinhos Na velocidade Esticar o lance Chegada forte lá atrás Do Jonathan Zad Abner Recebeu o contato do Jonathan Sem falta Recupera a bola Botafogo Marlon Entre dois Soltou a bola no Jonathan Jogada ali do Andrigo Portou pra dentro Rodrigo Andrade Perdeu Pará Recupera pro Se desloca Pede o Nathson Olha o Neto Voltando pra dar o bote Sobra pro Lula Toca de cabeça Do Mansur Tem cara nova portanto No bote Pisa matada Pará Do bico da grande área Nesse momento Bragantino E Londrina Com 16 pontos O Botafogo Tá chegando com o empate Matheus Rocha Já foi Daqui a pouquinho Liga Nacional de Futsal Jogão Equipe do América Cobrar lá Pelo lado direito Tá vendo aí O Leandro Leandro Silva Cobra o lateral Escorou Belusso João Paulo Bate pra frente Marlon Gira Vem o Rafael Costa Pra tentar tomar a bola E o Botafogo Toma TV2 Sérgio Maurício Marco Freitas E Fabi Mais um grande jogo Mais um Grande espetáculo Das finais Da Superliga Masculina Wesley Agora quem coloca A bola no chão É o Tricolor São Bento é mandante Começou titubeante A Série B Tem A verdade é que o Botafogo Tá tentando se ajeitar Essa proposta de jogo Do São Bento E não consegue colocar Em prática A sua própria Não toca bem Na bola o Paulinho Então ele devolve A bola pro Botafogo A rodada passada Perdeu em casa Pro Vila Nova Também não tinha vencido Na Copa Primeira Soltou a bola na frente Roger Deu de graça a bola Pro Botafogo Partiu Já corrigindo Foi o Willian No lance O Marlon fez o cruzamento O Fogo marcou 4 Tomou apenas 1 Nas duas primeiras rodadas Fica com a bala o time do Botafogo Jonathan Tomou A CIDADE NO BRASIL